Esse é o primário da rima, meu chapa Conhece o M10? É o melhor dessa selva Fazem a... MCs faz uma pose pro print É o Mr. Taz MCs a pose pro print É o Mr. Taz Clebinho comete, hein? E aí, galerinha? Vamos prestar atenção ali, ó Faz silêncio e bota a mão pra cima E aí, a galerinha aí, ó, da Ceylandins fazendo barulho aí, pássaro Levantando essa mão, veja ela É isso aí, ó Bora, 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 bora Deixa eu ver nós MCs que é pra cair no bang bang O que vocês querem ver? Sangue Os dois que não são três que vão cair no bang bang O que vocês querem ver? Sangue Bota ele carai Bota ele carai Deixa eu ver trocar ai Deixa eu ver trocar ai Bô 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 E lá que tem 2, 1 Bô 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 A galera tá bô 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 Então mano demorou Só com a energia aqui no colô O tiro é falho, então falhou Eu vou rimando, parceiro, eu tô ligeiro Você sabe, a vista é bela Você vê o San Jorge de dragão Hoje eu desço o show do dragão, meu banguela Mas tudo bom, vou rimando, vou rimando Você vai encarando, então vamo lá Admira, conspira, cê sabe Que a ira comigo nunca vai colar Cê sabe que não é loque Meu parceiro, então vamo lá Eu pensei que era até Jesus Do jeito que eles falam, esse não vai salvar Não vai salvar, pois esse é de Jeová Veio lá de Diá com o teu cachimbo da paz Se você não tá entendendo, eu tenho o código da Bíblia Minha rima é inspirada em racionais Agora você tá entendendo que você já foi vencido É claro que minha cara tá destravada Ou até pode estar travada, pois o tiro na batalha é só de aviso Não vou passar a roupa, nem o teu corpo Na verdade eu deixo tudo sangrar Pois na verdade teu sangue não vale um pingo Da minha lágrima, então por que pra tu eu vou chorar Só tenho mesmo que batalhar pra me alegar Pois toda a minha alegria pode até virar uma lágrima Já tá diferente, teu sangue é venenoso Já passou da validade pra pintar nas minhas páginas Calma lá parceiro, não é 18 vezes você sabe que queria avisar Parceiro, você quer puxar a arma? Se eu puxar a arma não é pra avisar, é pra matar Mas tudo bom amigo, você quer falar de que? Então vamos aqui nesse verso até reencarnar Então puxa a arma e tenta dar um aviso Que se eu sobreviver eu volto pra te buscar Vai voltar pra me buscar? Agora você tá entendendo que tu se transforma Na verdade não tenho o que atira pra matar O meu tiro é só de aviso e tu nunca mais retorna Se você não entende essa batalha Porque se meu tiro acertasse até o teu corpo Eu ganhava as views e pagava funerária Pagava funerária Você sabe que quer pagar o meu caixão? Que tipo de assassino? Mata sangue e fio E depois quer patrocinar a vida do irmão Você que virou então revira Você sabe que é armadilha? Então deixa quieto que eu também sou assassino bom Eu posso te matar e cuidar da tua família Cuida da minha família Depois eu morro por vilão Pra proporcionar a reencarnação E se você não tá entendendo O rap é um avalanche Não vai ter revanche Te matou te dando outra chance Então se na verdade eu tô matando Te deixando sair vivo É pra ser só um aviso Se não tu nem tava respirando Tava mesmo agonizando O estrangulamento feito agora ao vivo Um, três, dois, um Querendo me dar uma chance Parceiro, eu vou rimando aqui na cidade Ninguém tem duas chances Às vezes a gente perde e não existe possibilidade Você quer dar uma chance pro inimigo? Você sabe que agora eu já vou falar Quem tem peda no cuidado Acaba ficando no mesmo lugar É, claro que eu posso tá no meu lugar Pois no meu lugar eu garanto a minha posição Se você não sabe eu dou chance pro inimigo Pois todo mundo que é bom acredita no perdão Mesmo que você já erra na batalha Te dou uma chance Não sou teu inimigo, sou amigo Porque se inimigo eu fosse tu tava no chão Por isso que na batalha eu não me sinto nem traído Barulho pra botar Muito barulho pra botar Começando por quem terminou Quem acha que o Tazão foi superior Barulho meu pra cima Clebinho Jurado em 3, 2, 1 E aí galerinha é isso Lembrando galerinha Se você gosta de fumar um baseado Fume longe das crianças Por favor mano Tá ligado? É isso Tá ligado? Não Peço dos puxos não Peço dos puxos não Pé das crianças é pai Toda criança tem um pai viu? Vem assim, vem assim Vem gerar o camão Vem gerar o camão Vem gerar o camão Preto empoderado todo tatuado Para de chamar o crespo de bom bril Mato esse cara no trio Preto empoderado todo tatuado Para de chamar o crespo de bom bril Mato esse cara no trio E vem no ou 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 Pê de cara Pê de cara Cê meto o carai Cê meto o cara POU 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 O povo já solta até o tiro Só que na verdade no meio dessa batalha o rap vai virar é diversão, é fogo de artifício Quando eu tô batendo nem preciso falar rapidão como o dia é glock se não entende o hip hop Foi na verdade homem que nunca foi bandido, não usa uma glock, mobiliza na armlock Quando eu tô cantando pode ser assim, agora eu rimo até devagar Tu chegou no meio de todo cerrado, tu veio da praia e vai ressecar Na verdade é sem preconceito se você não entende DF pra sempre Eu entendo os rap de Alagoas, NSC, neurônio, subconsciente Jerojatá é unido, eu entendo o que que é revolução Tô destino com o centro-oeste, todos com a mão em prol de uma união Todos com a mão em prol de uma união, cê sabe que agora eu vou falar Eles dão ferramenta, a gente dá a mão, termo direito a gente não vai desfrutar Esse é o perfeito mundo, cacete, cê sabe que agora então vamo lá Eu aceito a vida que eu vivo, parceiro, vivo isso sem recusar Mas tudo bom, então deixa eu voltar, parceiro, você falou do nordeste Mas calma lá meu parceiro, cê não pisou, os cabos é babo que nem a peste Tudo bom, cê incendeia, sua rima aqui é feia Disse que eu vou morrer, tá na praia, eu sou Jonas pensando na barriga da baleia Mas que engraçado, tê Jonas, lá na barriga da baleia Aprende com a libido DF, também é nordestino, é os cabra de peia Quando eu canto já pode ser assim, ó que engraçado, então para e repense Não tira a minha região, não tirei a tua, não sou brasiliense, é maranhense Pé do Maranhão, deixa quieto que eu vou falar Mas você tá aqui, mas peraí, eu não vou te julgar Não importa a região, cê sabe mano o que aqui tá vendo Não importa cê é no oeste ou no agreste, o rap se encontra no centro Isso é verdade, ou melhor, pra mim é mentira Pois se tu não sabe, o rap não é do centro, a origem veio da perifa Claro que torno que é marginal, pode ser rap da EPTG Quero ver se os boy lá do plano, tem mesmo coragem de ter rap Tem mesmo coragem de ter rap, eu conheço os muitos que são a favor Quando eu falei de dentro, não é em cimento, eu falei do interior Você que não entendeu, você sabe que tão cê habita Cê quer ir pro interior, eu te mostro o centro e o monstro que nele habita Ó que engraçado, tê o interior, agora eu entendo toda essa guerra Tô no meio do meu interior, pois o rap é repente, é os pé de serra Agora cê entende qual o interior que aqui eu já tava falando Pois eu sou todo o fazendeiro, você é uma planta que eu sigo cortando Segue uma planta que segue cortando, cê sabe mano, então vamo lá Eu era uma muda que aprendeu a falar, entende o que eu tô falando Cê sabe que agora que é confuso, mano cê cola com os pé de serra Mas pra mim tá cerrando é tudo Barulho pra batalha! Barulho pra batalha! Começando por quem terminou, acho que o Clebin foi superior Barulho pra mão pra cima! Tazã deu mais! 3, 2, 1 Tazã É isso, Tazã Coisa linda esse menino! Muito barulho pro Clebin! Gol! E a primeira fase é o Tio Allan mesmo todo né?